A prefeita e o vice-prefeito eleitos de Pacatuba visitaram hoje o grupo Cidade de Comunicação. Em entrevista ao jornalista Tiago Lima, eles falaram sobre os desafios da futura gestão e da importância das parcerias. Larissa Camurça, do União Brasil, foi eleita com 26.322 votos. Para os próximos quatro anos, tem o plano de implantar escolas de tempo integral na cidade. A educação é primordial, é prioridade na nossa gestão e a gente quer pautar as ações importantes como a creche e escola em tempo integral. Para a segurança alimentar das crianças, para a segurança educacional das nossas crianças e adolescentes do nosso município. Então é algo fundamental e que a gente quer iniciar já a partir de janeiro com a equipe técnica da educação de Pacatuba. Para que a gente possa, ao longo desses meses, a gente sabe que em janeiro não consegue já fazer tudo isso. Mas que se a gente iniciar esse alicerce, junto com os técnicos, a gente pode colher os bons frutos do tempo integral das creches e escolas. A segurança pública também é uma preocupação dos mais de 80 mil habitantes de Pacatuba. Para Larissa Camurça, a prefeitura pode contribuir com várias ações. Olá, trabalhando as políticas públicas importantes para o município, as pautas mais relevantes como educação, cultura, turismo, esporte, lazer. É importante para que a gente possa fortalecer essa questão da segurança pública. O ensino da base, a cultura do município, a juventude, o esporte também que muda vidas. Então, a gente quer fazer várias ações nesses âmbitos para que possa trazer o jovem para perto da sociedade e tirar da vulnerabilidade social. O vice-prefeito eleito de Pacatuba é Ézio, do PT. Os dois fazem parte da colegação Pacatuba É Hora de Mudar, formada pelos partidos Podemos, PT, PCdoB, PV e União Brasil. Para Ézio, a parceria com o governo do estado e com o governo federal é fundamental para o crescimento da cidade. Então, o orçamento da União hoje é muito importante para os municípios, para os estados. Então, queremos muito essa parceria com o governo federal e com o governo estadual, eu como do Partido dos Trabalhadores, e venho muito para somar com o projeto do União Brasil em Pacatuba, nesse modelo de reconstrução daquilo que precisa ser reconstruído dentro do município, na área da educação, da saúde, da infraestrutura, da empregabilidade e do turismo e de tantas outras vocações daquele município tão bonito e que foi, ao longo desse tempo, um pouco desprestigiado pelos orçamentos dos governos. Obrigado.